Gente, uma ação do TOR, o TOR é uma ação tática, o tático nas rodoviárias, nas pistas, e eles têm uma ação excelente de combate ao crime. Presta atenção. Policiais militares do tático sensível rodoviário abordaram um caminhão ocupado por dois ocupantes que apresentaram versões não convincentes quanto à origem e destino de suas viagens. Com o apoio do Canil, foi realizado uma vistoria veicular no baú do veículo e localizado 45 caixas de papelão contendo grande quantidade de tabletes de maconha. Após a localização da droga, os ocupantes do veículo alegaram que pegaram a droga no estado do Mato Grosso do Sul e a levariam para Minas Gerais. Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo. Parabéns à Força Pública do estado de São Paulo, parabéns ao TOR, excelente resultado, a Polícia Rodoviária Estadual no combate. O crime passa pelas estradas, armas, drogas, é sempre pelas estradas. Viu, gente? Viu. Viu, gente? Viu. Viu. Obrigado.